Música Ei, toma cuidado aí, cara Ô cara, cuidado com essa areia aí, cara Ei, pra lá, cara Fé fora Música Pesado, hein? Porra Agora eu vou ficar com o barrigo lá, vou separar a areia da poeira Pô, a areia da poeira Puta aqui, seus merda Eu tô saindo Vê se a gente sapou dessa lareira aí A parede lá em cima E esse disjuntor, esse disjuntor vai dar merda Arruma isso aí logo Eu já volto Tchau, tchau Chato pra caralho, hein? Fala assim que doido Dois cabeças, peças menor que uma, né? Porra, cara, tu é maluco? Tá brincando aí sentado aí, levanta, cara Vamos trabalhar Nossa senhora Que vida Seus filha da puta Cês tão pensando o quê? Presta atenção, porra Pra ser chupadinha d'água Caralho Mas chefe, desculpa Mas que desculpa o quê? Que chefe o quê? Porra, meu terno novo Não sujou muito não, chefe Cês ficam olhando pra bunda da minha mulher e da minha molha de tinta Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu, chefe? Pra olhar pra bunda da sua mulher É, olha a manchinha aqui, olha a manchinha aqui Quem sou eu pra olhar pra bunda da sua mulher Seu avô saiu, né, cara? Lá vô saiu Aí, aí Vamos ver se essa porra dessa lareira funciona Tá linda, lareira Do caralho, lareira Porra 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 tá esquentando, tá esquentando a gente vai resolver isso mas pelo menos o muro vocês fizeram direito, né? é, fizemos muro perfeito DEUS MERDA! DEUS MERDA! MURO TORTO! MURO TORTO! PUTA QUE PARIU, EU VOU TOMAR UM BANHO! VAI TOMAR UM BANHO! VAI TOMAR UM BANHO! Pelo menos que disjuntou, mas eles acertaram, né? Pelo amor de Deus! PUTA NEM UMA PORRA DE UMA PAREDE ESS FILHA DA PUNTA SABE LEVANTAR! PEDREDO ESS FILHA DA PUNTA, DA PUNTA QUE PARIU MESMO! CARAGA, CARA! O disjuntou, cara! PUTA QUE PARIU! O velho vai tomar banho! O velho vai tomar banho! Pega um fio! Liga qualquer um! É esse, é esse! Esse aqui, esse aqui! Eu lembro que... Azul, azul, azul! Mas é de viado! Isso aqui dá pra pagar mais barato! Liga! Pega um fio, velho e desfeta! Inscreva-se no canal! Comente, dê like e, se possível, compre na loja! Pega um fio!